Estamos aqui na Avenida Washington, no setor industrial João Brás, pra falar sobre esses caboclinhos aqui, ó. Isso aqui é um veneno, mas não pra comer, pra comer pode. O problema são os motoqueiros que passam por aqui. Sabe o que eu presenciei? Todos os motoqueiros passando, ou com os pés no chão, no asfalto, ou com os pés pra cima, com medo de quê? Se a moto não deslizar, a sujeira sobe. E olha só a situação. Pra quem não conhece essa frutinha, ela forma um sebo no chão. E quem passa por aqui de moto desliza. Porque olha só, nós estamos aqui com o Maico, nosso cinegrafista. Maico, mostra aqui. O povo passa a gritar, ó, Jamelão. Olha aqui na mão. Isso aqui parece bonitinho, mas isso aqui explode, ó, no asfalto. E vira, olha a bagunça. E aí o que que acontece? Acidentes acontecem, olha isso. Literalmente um sebo. Isso aqui escorrega. A Cleiva tá aqui, ela que ligou pra gente. Porque a situação tá complicada. Nos últimos três dias, foram onze acidentes, Cleiva. Boa noite pra você. Boa noite. Boa noite, CTV. Foram, foram, ontem de ontem, sete acidentes. A gente presenciou. Ontem, dois e hoje, dois. Espero que não seja mais. Que a autoridade tome alguma posição pra nos ajudar pra resolver essa situação aqui. Cleiva, uma moto passando por cima de um tapete desse aqui. Como é que fica, minha amiga? Isso aí fica prejudicial. Eu não tenho motoqueiro em casa, né? Mas tem os outros que passam aqui. Então, por eles, por amor ao próximo, por amor aos que estão passando aqui, eu peço a autoridade, por favor, toma providência. E detalhe, vocês estão dormindo, de repente? Houve um barulho, tem que vir aqui socorrer, ver se tá precisando de alguma coisa, né? E aí, já aconteceu isso essa semana? Você contou, você fez questão de contar os textos? Contei, tirei foto, né? Pra provar pras autoridades que realmente tá ocorrendo esse tipo de coisa. Você mora na região há quanto tempo, Cleiva? Eu moro aqui há 29 anos. E desde quando tem esses jamelões? Tem aproximadamente uns sete anos que tá ocorrendo isso. E a pergunta, por que que não plantaram banana, abacaxi? Não, por que que não plantou fruta no lugar certo, né? Pois é. Aqui não é o lugar da fruta. Mas se fosse, tipo assim, frutas de banana, maçã, o povo pegava. O povo pegava. Aí, Silvia. Silvia, você era muito moleca quando você era nova. Você comia jamelão, Silvia? Eu não, minha filha, não comi nada. Mas é interessante a Jaqueline contar isso, porque isso solta um olhinho, né? Ela falou sebo. Mas a gente percebe que os motociclistas que passam ali, eles desaceleram, né? Reduzem a velocidade bastante na hora pra poder passar nessa região. E eu quero de verdade agradecer, primeiramente, essa moradora aí, porque ela falou que não tem motociclista em casa, mas que ela tem um amor ao próximo. Ela tem esse olhar carinhoso com o seu próximo, porque ela sabe que uma hora pode dar morte. Coloca as imagens que ela mesma registrou pra gente, as que foram gravadas. Olha lá, tem aquela imagenzinha da pessoa, a foto, não sei, da pessoa machucada. Coloca pra mim lá, a pessoa que caiu. Nessa, não, tem que ter a pessoa no fundo, gente. Não tô vendo a pessoa. Essa aí, ó. Essa daí. Você imagina, de um dia pro outro, sete pessoas, gente, cair nisso. Ah, Silvia, não teve morte. Rapaz, mas tem que ter morte. Às vezes a pessoa machuca, rala o negócio ali, o joelho, quebra uma perna, faz o negócio, né? E própria cabeça, você vê que fica perto do meio fio. Jaqueline, eu sei que você não tem como atravessar pra lá, pede pro seu cinegrafista filmar. O tanto que fica perto do meio fio, perto das árvores, um jeitinho que a pessoa desequilibra aí, ela mete o rumo lá, menino. Isso pode dar, é muito ruim. E a gente já mostrou uma vez, ao vivo, ao vivo. Teve um acidente em que um motorista de aplicativo perdeu o controle do carro e entrou na árvore. Aí tinha as meninas atrás que estavam sem cinto, todo mundo teve que ser socorrido e tudo mais. Ele não se feriu porque ele estava de cinto de segurança. Mas isso aí é o Aldo Borogodó, hein, Jaque? É o Aldo Borogodó, Silvia. A pessoa que passa por aqui. Uma pessoa que está passeando numa região, não está lembrando desses jamelões, não conhece essa história trágica desse tanto de árvores por toda a Goiânia. O que que acontece? Cai mesmo, Silvia. Cai, quebra pé, cabeça, enfim. Cleiva, seu maior medo é de ver isso, uma pessoa morrer na porta da sua casa. Isso, é de um acaso um motoqueiro cair, né, e vir um carro e não ter como frear também. E ocorreu, às vezes, um óbito. É isso que eu evito, por isso que eu estou aqui procurando ajuda a vocês. Agora está tranquilo? Por quê? Porque muitos carros passaram pela pista, no meio da pista está limpo. A gente vê esse tapete, né, com essa coisa ali, no canto do meio fio apenas. O meio da rua está limpo, neste momento. Mas aí bate um vento, caem novos frutos. Novos frutos, novos acidentes. E aí acontece tudo de novo e começa tudo de novo. E assim, todos os anos, a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Pranta, frutífica no lugar errado. Pois é, Silvia. Não precisa de engenharia para ver isso. Ontem, a Record TV Goiás mostrou a situação lá no Guanabara. No início da semana, nós mostramos lá no Pelo do Vico. E tem vários lugares nas cidades. É importante, como você falou aí, a população mandar imagens para a gente, para a gente reclamar, para a gente pedir uma resposta. Porque se a pessoa for lá e cortar a árvore, vai parar na cadeia. Não pode. Então, tudo tem que ser, né, segundo manda a lei. E a gente está aqui para fazer essa intermediação, né, minha irmã? É assim, faz só mais uma pergunta para ela. Por mais que ela presencie sempre acidentes aí, quantas freadas por dia ela escuta mais ou menos? Tipo assim, a pessoa está ali sentada no sofá, está comendo alguma coisa ali na mesa com a família. Quantas freadas mais ou menos? Fora os acidentes. Os acidentes, ela sai para fora para ver. São quantas freadas por dia? Incontáveis. São incontáveis. Todo momento, o time sun está dormindo? É lento, é uma freada, a gente vem. Às vezes eu evito vir, porque eu sei que eu não vou dar conta de vir aqui fora. Quantas vezes é necessário? À noite, principalmente. Silvia, aproveitar a sua audiência aí, eu preciso falar, né? Aqui, além desse risco, desses jamelões, tem muito cachorro solto aqui, Silvia, hein? Correndo risco de um... Se você aí de casa não gosta de cachorro, está correndo risco de um cachorro bater no motoqueiro, e o motoqueiro cair na rua. E se você ama cachorro assim como eu, a gente está preocupado com a vidinha dos cachorros, sim. Então, você que tem um cachorro aqui na região, tranca dentro de casa, né, Silvia? Muito cachorro, Silvia. Mas é problema. É problema. Jaqueline, agradeço demais, viu? Gostei demais dessa porreta, essa telespectadora nossa participando do Cidade Alerta. Eu fiz essa pergunta das freadas, porque vocês já perceberam quando a gente está, especialmente quem mora em prédio, a gente escuta aquela freada assim, a gente não dá aquela sensação de fechar um pouquinho assim, de ficar apertado assim, porque a gente sabe o que pode acontecer, especialmente quando a gente ouve a batida. Nesse caso aí, são pessoas caindo, né, especialmente motociclistas.